Grava um vídeo de alguns segundos, coloca um emoji gigante pra poder tapar a tela inteira e uma figurinha do Bob Esponja e... Seu vídeo tem milhões de views, vamos ver se é verdade agora! Comece entrando aqui no TikTok e grava um vídeo de dois segundos só. Um, dois. Fica nessa opção bem aqui, nesse emoji e amplia ele bastante. Agora para provar que você assistiu até aqui, sem pular nada e você gosta desse tipo de conteúdo, comente 20 vezes o número 8. Você pesquisa por esse nome bem aqui, ó, desce a tela inteira, até achar por esse emoji e agora só amplia e pronto. Agora que está pronto, é só você postar usando o áudio deste vídeo que você está vendo e você vai ter milhões de visualizações.